Essa vídeo-aula vai mostrar para vocês um pouco do ambiente virtual Moodle, que vai ser o ambiente de aprendizagem virtual que a gente vai usar em todo o curso de bacharelado em administração pública. Ao digitar o endereço do Moodle no Omivarço, você tem acesso a essa página de entrada e a partir desse link central no ensino de graduação, você tem acesso ao login e senha para poder entrar no ambiente. Aqui também você tem um rápido tutorial sobre o Moodle, como acessar, um formulário de contato e se precisar de mais ajuda, você pode enviar para esse endereço aqui, moodleceadeunivarce.edu.br. Nessa página, a gente destaca essas áreas que são importantes para vocês terem conhecimento. A primeira área é a área de acesso rápido aqui, onde são estabelecidas algumas opções de rápido acesso. Abaixo da sua identificação, você tem o meu Moodle, onde você tem acesso aos seus cursos que você está matriculado, que você efetivamente está participando. O seu perfil, onde você pode alterar informações, colocar fotografia, colocar seu e-mail. É muito importante você colocar seu e-mail para você ser notificado por e-mail sobre alguma alteração, alguma novidade na disciplina. Seus arquivos privados, que você pode manter aí e acessar de qualquer lugar. Um calendário expandido, onde você vai ter acesso a todos os eventos previstos para o seu ambiente, para o seu curso. Mensagens que você recebeu, onde você pode enviar também. O detalhe é que essas mensagens, quando alguém manda uma mensagem para você, você recebe uma notificação na tela, embaixo da tela, que chegou a mensagem. E a opção para sair do ambiente. Aqui você tem a barra de menus, que vai estar sempre mostrando onde você está localizado e você pode fazer navegações a partir dela também. Do lado esquerdo, você tem o menu de navegação, onde você pode ir para páginas específicas, por exemplo, a página inicial, para a página do site, você pode ir para os seus cursos. Você pode ir para ter acesso aos cursos que você não está matriculado, mas que você pode matricular, os cursos abertos. Tem a parte também de configurações aí embaixo, onde você pode também alterar o seu perfil, como eu falei, colocar foto, colocar e-mail, colocar informações que você deseja compartilhar. Aqui na área central, são os cursos, na qual você está matriculado e os cursos abertos, onde você tem acesso também. Do lado direito, você tem a área de seus arquivos privados, como eu falei, onde você pode colocar algum arquivo que você deseja utilizar posteriormente. E também os usuários que estão naquele momento online, nos últimos cinco minutos, quem está online. E o detalhe é que esses usuários são usuários do Moodle ou da Univast, que estão online, não são apenas seus colegas de curso. Quando a gente entrar na disciplina, é que vai aparecer os seus colegas que estão online. Ele vai filtrar somente para os seus colegas de disciplina, de curso, que estão online. Então, essa é a parte inicial. Para a gente entrar na disciplina, eu tenho que escolher, aqui na área central, qual é a disciplina que eu quero entrar. Dou um clique e logo em seguida eu vou ter acesso à página da minha disciplina. Mais uma vez, a gente percebe que é uma página mais completa, com mais recursos. E a gente vai destacar aí algumas áreas de interesse dos usuários. Mais uma vez, a barra de menus ou a barra de navegação rápida. Veja que a gente já tem toda uma trilha indicando, ó, a gente está dentro da disciplina IAD, que por sua vez faz parte do semestre 2013-12, que faz parte da administração pública, ou seja, tem toda uma trilha. E você pode rapidamente acessar qualquer opção dessa, bastando dar um clique em cima dela. Do lado esquerdo, a gente tem também, inicialmente, informações gerais acerca da disciplina, tá certo? No caso aí, a gente colocou o currículo do professor. A gente tem também, mais uma vez, a barra de navegação, onde você pode rapidamente ir para a barra inicial, para a página inicial, para qualquer outra página do site, para os seus cursos. E aqui também, embaixo, a parte de configurações, onde você pode alterar o seu perfil e também ter acesso às suas notas. A parte central é a parte onde vai estar todo o conteúdo do curso. A parte de informação de toda a disciplina que você está cursando. No caso aí, a gente optou por um primeiro quadro de informações gerais sobre a disciplina. E aí, a gente destaca esses componentes aqui, onde eu tenho um fórum geral de notícias, ou seja, toda vez que a gente quiser colocar um aviso de caráter geral para toda a turma, a gente coloca aqui e algumas dessas notícias é possível também que você responda. Por exemplo, a gente pede para você se apresentar e você aí mesmo, você coloca a sua resposta, tá certo? Então, observe que esse íconezinho aqui caracteriza um fórum. Você tem também um ícone diferenciado aqui, onde você pode acessar a emenda da disciplina. É uma página simples dentro do ambiente, onde vai estar listado o conteúdo que a gente vai trabalhar na disciplina. E aqui, nesse pequeno ícone vermelho, representa um dito, um arquivo do tipo PDF. Aqueles arquivos que são compatíveis com vários sistemas. Então, esse arquivo é a portilha da disciplina, ou seja, vai servir para todo o seu curso. Então, essa parte inicial aqui, são informações gerais do curso. Logo abaixo, a gente começa a apresentar os módulos, que é como se fossem as unidades da nossa disciplina. Por exemplo, aqui é como se fosse a nossa unidade 1, também com dois arquivos de textos, um guia de referência rápido do Moodle e uma leitura, um texto também para uma leitura sobre informações gerais sobre a modalidade de educação à distância. E logo abaixo, aparece o link para o vídeo, está certo? A gente dá outro destaque aí. Esse vídeo, a vídeo-aula, a primeira parte da introdução, é um link do YouTube, é um vídeo que está armazenado no YouTube, que você acessa dentro do ambiente. E aí você tem alguns controles, como por exemplo, pausar e avançar, controle de volume. Você tem também o tempo de duração e o tempo corrente. Informações sobre configuração desse vídeo, sobre agendar para mais tarde assistir. E se você optar por assistir em tela cheia, você tem aí no canto inferior direito o botãozinho de tela cheia, onde você vai expandir a exibição desse vídeo para toda a sua tela. Aqui também, logo abaixo, o fórum com dúvidas sobre o módulo 1. Veja que aqui é um fórum específico para a gente tratar de dúvidas sobre o módulo 1, do assunto tratado no módulo 1. Aqui em cima, no canto superior direito, a gente tem um link para fazer, um campo para fazer buscas dentro dos fóruns. Por exemplo, se você quiser saber sobre o que foi comentado sobre teorias de EAD. Então, você digita teorias de EAD e manda ele fazer uma busca e vai nos fóruns o que foi tratado sobre teoria de EAD. Essa busca é restrita aos fóruns. Logo abaixo, um calendário resumido, onde você vai ter acesso ao mês corrente. E você pode também navegar entre meses anteriores e posteriores. E com destaque as atividades previstas. As atividades do curso, as atividades globais, as atividades da disciplina. Também vai ser colocada as últimas notícias que foram postadas lá no fórum geral de notícias. Então, toda vez que um professor ou um tutor ou mesmo estudante responder alguma coisa lá no fórum, vai aparecer o indicativo, vai aparecer o link para essa postagem aqui também. Também aparece destacados os próximos eventos. Os eventos que estão para acontecer, as atividades previstas ou algum prazo que está sendo dado, para, por exemplo, entrega de uma atividade, isso vai estar listado também de maneira a você acessar rapidamente. Também, o professor ou tutor pode acrescentar novos eventos aí. Aqui, logo abaixo, você tem atividade recente. É interessante porque você não entra no Moodle toda hora. Então, essa opção aí vai ilustrar sempre, vai mostrar sempre o que aconteceu desde a última vez que você entrou no Moodle até agora. Então, se você, por exemplo, se um professor postou uma atividade, ou se um professor postou um arquivo, ou se um tutor colocou alguma observação, você vai ver aí a atividade recente, o que aconteceu desde o seu último acesso. Isso é interessante também para você acompanhar o que está acontecendo. E, finalmente, os usuários online. São os usuários que estão online dentro do curso. São colegas seus, ou são os tutores, ou é o professor que está online naquele momento dentro da disciplina. Está interessante também, se você quiser manter algum contato, você pode disparar uma mensagem para ele naquele momento, sabendo que ele está online ali. E, com isso, a gente chega ao final da nossa breve explicação sobre o ambiente virtual. E a gente espera que vocês explorem bastante o ambiente, aprendam a utilizar. E, em caso de dúvida, por favor, entrem em contato conosco. Um forte abraço e até a próxima.